Pergaminhos que eu preciso, troca rápida, se me habilitar, supa, pírola de esforça, etc, etc, etc. Eu vou habilitar meus pergaminhos. Os talismãs, a mesma coisa, eu já tenho bastante, bastante cabelos de magia homem, então eu vou liberar os principais talismãs. Quais são esses? Fragilidade, preguiça, eu vou pegar os principais, eu vou atrás dos principais. Eu já peguei fragilidade, preguiça, eu vou montando meus pergaminhos e meu talismã. Aqui cai, eu já vou conseguir montar, eu já vou conseguir montar um ou dois de carnificina, extração, blades, vou usar. Então eu já liberei, já tenho condições de liberar meus pergaminhos e meu talismãs, porque eu já cheguei no caminho dos demônios, então já me abriu as opções praticamente em 80% dos pergaminhos. Como eu já fiz todo o caminho do samurai, eu já tenho bastante item para me liberar aqui, ninja e magia homem, ok? Ok, beleza. Já liberei as magias homem e ninjitsu. Todas as armas me dão passivas de ataque, então à medida que eu tiver cabelo de ninja e cabelo de mago e eu conseguir ponto, eu já trabalhei com ninja e magia homem. Agora eu vou gastar os meus pontos, que eu consegui fazendo o caminho do samurai, eu vou gastar aqui nas minhas armas, tá vendo? Ele vai me liberar. Todas as armas te dão passivas de ataque. Essas passivas de ataque, elas servem para o teu personagem geral, ok? Aumento de dano ao agarrar. Todas as passivas vocês vão procurar preencher, certo? Vocês vão procurar em todas as armas. Todas as armas te dão passivas. Todas as armas te dão passivas de ataque. Vocês vão procurar preencher as passivas e transferir para o seu peso. Então você já fez passivas de ataque, você já habilitou os pergaminhos e os talismãs que você precisa. Aí você vai lá no oratório, preparar o jutsu e aqui você vai preparar os principais amuletos que você habilitou na habilidade, lá no menu de habilidades. Eu vou precisar de troca rápida, andar de gato, supa que fica invisível e fogo de chão paralisante. A princípio esses são os principais que eu vou usar até chegar no caminho dos sábios. Talismãs, o que eu vou precisar? Eu vou precisar criar talismã de fragilidade, talismã de preguiça, talismã de quecai, carnificina, com vida cheia me dá um dano de 60 pontos. Talismãs, talismã de preguiça, talismã de extração e sangue suga. Isso eu vou criar, são os principais. Então eu já falei para vocês, caminho dos samurais, vocês tem que procurar depois que vocês estiverem em caminho do demônio, vocês voltam no caminho dos samurais. Fazem todas as fases, taxa de conclusão, para conseguir o mago e mago, para você criar suas habilidades. Vocês vão ter pontos suficientes para conseguir habilidades das suas armas. E vocês também vão conseguir o maior número possível de kodamas. Ok? Então, vamos lá. Outro detalhe, caminho dos samurais, vocês vão conseguir pontos de prestígio. Ok? Então vocês vão lá, títulos e resumo de pontos de prestígio. Eu tenho aqui magia ômio e eu tenho magia unguiô. Então, como é que eu consigo isso? Lista de títulos. Ó, tá vendo? Tudo que eu fizer no caminho do samurai, ele vai me dando pontos de prestígio. Isso é muito importante no jogo, pessoal. Muito importante no jogo. Você tem que fazer o máximo possível. O máximo possível. Aí você vem aqui e você vai gastar os seus pontos de prestígio. Magia ômio e magia unguiô. O regime focou em dano de combate corpo a corpo em yokai. O regime focou em dano de combate corpo a corpo em humano. Aumentar vida por uso de elixir. E aumento e durabilidade de ataque de armas vivas. Então eu tenho que focar no caminho dos samurais. É mais fácil. Fez pontos de prestígio? Conseguiu evoluir teu personagem? Bacana! Você vem em habilidades e vai cada arma, você vai focar em passivas de ataque. Passivas de ataque. Você já focou passivas de ataque? Beleza! Então eu já tenho o meu personagem. Ok? Então está aqui meu personagem com a build montada. Agora eu preciso colocar os atributos do meu personagem. Eu consigo colocar ali, ó. Atributos. Está vendo? Bônus ao ser cercado. Os atributos de ataque do meu personagem. Então vamos lá para a ferreira. Agora eu vou na ferreira. Uma observação, pessoal. Vamos lá. Ferreira. Reforjar. Armaduras. Ok? Então eu clico em tempera. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu já tenho todo o menu de tempera habilitado. Todo o menu. E como é que eu habilito todo o menu? Se você fizer só a caminho do samurai, você não vai ter esse menu habilitado. Porque você não tem temperas. Quando você entrar no caminho dos fortes, você vai ter esse menu habilitado. E como é que você habilita isso? Você vai vir caminho do samurai. E você vai fazer uma missão crepuscular do caminho do samurai. Você vai pegar ali, ó. Um bracita divina. Beleza? Fez a fase crepuscular do caminho do samurai. Você vai para o caminho dos fortes. E você vai fazer uma crepuscular do caminho dos fortes. Você vai pegar uma um bracita de qualidade. Pegou um bracita de qualidade? Você vai para o caminho do demônio. Caminho do demônio. Você vai fazer uma crepuscular. E você vai pegar uma um bracita lendária. Ok? Feito isso, você já tem condições de ir na ferreira e colocar os atributos na tua armadura. Se você não fizer isso, pessoal. Se você não fizer isso, você não consegue colocar os atributos na ferreira. Ela não desbloqueia todos os atributos. Ela não desbloqueia. Ela vai estar assim. Então, você vai ter que desbloquear o menu da ferreira. Lá no menu da ferreira, você não vai gastar tuas um bracitas. De cada 17 um bracita comum. Por quê? Eu fiz 17 crepusculares no caminho do samurai. As outras, eu fiz caminho dos fortes, eu fiz 10 vezes. E caminho do demônio, eu fiz uma fase. E caminho dos sábios, eu fiz uma crepuscular. Para me liberar todos os atributos. Ok? Então, eu tenho... Eu já tenho... O meu personagem. Eu já tenho aqui minha build montada. Eu já consegui as um bracitas. Eu já fiz habilidades. Eu já coloquei as passivas de ataque. E eu já coloquei também pontos de prestígio. Beleza? Aí eu vou na reforja. E eu vou colocar os atributos da minha build. Na reforja, eu vou colocar os atributos na reforja. Então, eu já transferi herança de ataque de corpo a corpo para minhas armas. Beleza? Transferi herança de ataque corpo a corpo para minhas armas. Eu já fui lá na reforja. Já fiz mudar ataque habilidade A. E bônus de dano por familiaridade da minha espada. Eu já fortaleci minha espada. A minha segunda arma. A arma secundária. Eu também coloquei habilidade A. E eu coloquei bônus de dano por familiaridade. Eu já fortaleci minha arma. O bônus principal é bônus de dano por agilidade A. Ok? Coloquei nas duas peças. Então, eu já fortaleci o ataque. Aí vocês vão dizer. Mas Regim, espadachim e guerreiro do ocidente são build pesadas. São. Mas eu coloquei em todas as peças redução de peso. Por quê? Porque eu pretendo criar a build do Hayabusa. Eu pretendo criar a build do Hayabusa. Então, o que eu fiz? Eu fui aqui no meu personagem. Eu já cheguei no caminho dos sábios. E eu já cheguei no máximo. Nível 400. Ok? Eu já cheguei no nível 400. E como é que eu cheguei no nível 400? Eu fiquei em Marubashi, Caminho do Demônio, por mais de 30 horas. Então, ele me deu muita anrita. Eu cheguei no nível mais 23. Eu fui fazendo fusão. E o restante, pessoal. Tudo que eu peguei, eu vendi. Tudo. Tudo. Eu fiquei por mais de 30 horas vendendo itens. Então, essa build inicial, para quem está começando o jogo agora, você tem que fazer isso. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar matéria-prima. E você tem que ganhar fragmentos divinos. Caminho do Demônio. Marubashi, Caminho dos Fortes. Você vai até nível 10. Marubashi, Caminho do Demônio. Você vai até o nível 20 a 23. Eu parei no nível 20 a 23. Cheguei no nível 400. Então, eu distribuí Essência 95. Força 95. E Habilidade 95. Espírito, 40. Magia, 32. Corpo, 25. Energia, 30. Foi assim que eu distribuí meus 400 pontos de nível. Por quê? Porque é o mesmo atributo que eu vou usar para o Hayabusa. Eu já tenho o set do Hayabusa. Me falta só a espada, bem como me falta a graça. Mas eu já montei minha build. Caminho do Demônio me permite chegar até o nível 400. Eu perdi horas e horas em Marubashi. E eu cheguei no nível 400. E distribuí assim. Ok? Beleza? Sossegado? Bom, show de bola. Bacana. Então, eu já tenho aqui meu personagem com os atributos. Ok? E eu vou continuar a minha jogatina. Eu estou no caminho do demônio. Eu volto caminho dos fortes. E eu vou fazer agora taxa de conclusão de jogo. Então, eu vou lá. Eu vou voltar novamente o caminho dos samurais. E vou fazendo tudo. Quanto mais eu tiver, mais eu fizer. Mais pontos de prestígio eu vou ter. Mais cabelos ninjas eu vou ter. Mais cabelos samurais eu vou ter. Mais cabelos de magia homem eu vou ter. E aqui, ó. Região de show. A primeira DLC. Castelo Dragão de Olho. Aqui, eu já pego peças em divinas. Peças em divinas. E fazendo a primeira DLC, eu consegui pegar peças divinas. Cerco de Osaka. Eu vim fazer essa missão aqui, ó. Herdeiros da Virtude. Caminho do Samurai. Herdeiros da Virtude. Eu fiz várias vezes essa fase. Por que eu fiz várias vezes essa fase? Que daí eu troquei a minha build, pessoal. Eu troquei. Eu coloquei. Eu consegui achar a Odashi dos sete mazelas. General Kigetsu. Ok? Eu consegui ali, ó. Sete mazelas. Então, eu equipei. E as duas também. A peça do general Kigetsu. Então, o meu personagem ficou assim. O que eu fiz? Eu achei essas duas peças em Herdeiros da Virtude. E eu achei a Odashi. Guerreiros da Virtude. Ok? Do general Kigetsu. Eu saio daqui. Eu vou. Caminho dos Fortes. Região de Tokai. E eu vou fazer várias vezes. Marubashi. Várias vezes. Pra eu deixar a minha Odashi no nível mais dez. E essas duas peças do general Kigetsu. Nível mais dez. Eu cheguei no nível. No mais dez. Cento e cinquenta mais dez. Então, eu fiz. Caminho dos Fortes. Odashi. Cento e cinquenta mais dez. E essas duas peças. Cento e cinquenta mais dez. Mas, Regime. Por que você trocou? Porque o Regime gosta de jogar com a Odashi. Ok? Então, eu transferi herança de combate corpo a corpo. Pra Odashi. E eu transferi herança de ataque. Pras duas peças do general Kigetsu. Saí do caminho dos Fortes. Eu vou lá. Caminho do demônio. Ok? Caminho do demônio. E eu vou fazer Marubashi. Caminho do demônio. Por várias e várias vezes. Até eu cheguei no duzentos mais vinte e vinte e um. E aqui. Eu vou colocar. As peças também. Duzentos mais vinte e vinte e um. Mas, como é que eu consegui o nível duzentos e vinte e oito? No abismo. Eu fiz os vinte andares do abismo. Com essa build. Ok, pessoal? Então, essa é a build para iniciantes. Você consegue com muita facilidade a build fazendo o caminho dos samurais. Primeiro você pega... Primeiro você pega o texto do guerreiro inigualável do ocidente. Aqui. Aqui. O arco, espada e armadura. Depois que você pegar o texto dele. Você vai fazer a região de Marubashi. Caminho do samurai. E você vai pegar aqui. Matando várias vezes o guerreiro espadachim. Você vai pegar o texto da katana dele. Do alkatana. E das armaduras. Ok? Feito isso. Você vai até a região de Oni. Região de Oni. E você faz a fase, o retorno da cabaça. Você vai pegar o teu primeiro amuleto. Yazakami Magatani. Você vai montar a tua build. Ter luvas com herança de ataque. E como é que você pega luvas com herança de ataque? Você mata todos os ressurgidos que você encontrar no jogo. Todos. Todos os ressurgidos que você for encontrar no jogo. Você vai matando esses ressurgidos. Eles vão dropar para você. Eles vão dropar para você. Luvas com herança de ataque. Ou você vem aqui. Ou você vem. Caminho dos fortes. Vem nessa fase aqui. Ponte de ossos. E você vai matar todos os ressurgidos aqui. Antes de finalizar a fase. Eles vão te dropar luvas com herança de ataque. Pegou essas luvas. Vocês vão encher a familiaridade dessas luvas. Vão se equipar com as luvas. Vão encher. E vão transferir para a tua build. Ok? Vocês precisam de 5 luvas. Transfere herança de ataque para o teu personagem. Ok? Transfere. Regim. 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 Onde é que eu acho armas com herança de ataque corpo a corpo? Você vai achar no próprio jogo. Pode ser em peça roxa. Pode ser em peça divina. Achou armas com herança de ataque? O máximo é 20%. Se você tiver amigos que tenham luvas de ataque e que tenham armas de combate corpo a corpo nível 150 mais 20. Ele pode morrer para você e você mata o ressurgido dele várias vezes e você vai coletar luvas de ataque com herança de ataque e você vai coletar armas com herança de ataque corpo a corpo mais 20%. Então se os seus amigos tiverem estas peças, ele morre para você e você vai matar o ressurgido dele. E você vai transferir isso para o teu personagem. Transferiu para o teu personagem as heranças de ataque e as heranças de ataque corpo a corpo para as tuas armas, o que você vai fazer? Você vem em ferreira. Em ferreira, você vai fazer, vai colocar o atributo em armas que você precisa. E você vai colocar os atributos nas armaduras que você precisa. Reforçando a dica. Você precisa fazer... Você precisa fazer as quatro crepusculares, pessoal. É para você pegar um bracita. Caminho do Samurai. Você vai pegar um bracita de qualidade e tem que fazer, pessoal. É importante fazer. Você vai para o caminho dos demônios. Faz a crepuscular, caminho dos demônios. Você vai pegar um bracita lendária. Ok? E você vai liberar o caminho dos sábios e vai pegar um bracita divina. Feito isso, pessoal, você já tem aqui na ferreira... Você já tem aqui na ferreira desbloqueado todas as atribuições de um bracitas. Como o Regim disse, eu não usei um bracitas, mas automaticamente me abriu o menu completo da ferreira. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter o menu completo da ferreira. Então, vocês não vão conseguir colocar todos os itens. Vocês não vão conseguir colocar todos os itens. Então, reforçando para finalizar o vídeo. É um vídeo longo, mas é um vídeo ilustrativo. Ok? É um vídeo ilustrativo. Como você montar a sua primeira build. Eu comecei com Guerreiro Inegolável do Ocidente e Espadachim. Depois eu achei as peças do General Kigetsu. Então, eu tenho aqui três peças do Ocidente. Ok? Que eu preciso do dano de corrida. Beleza? E eu fiz Espadachim, que me dá dano de combate corpo a corpo. E me dá o sinal da cruz. Certo? Se eu quiser trocar aqui, eu tiro a minha Odashi. E eu ponho a minha Dual Katana. Então, eu tenho a habilidade Sinal da Cruz. Ok? Aí, eu mantenho a Odashi. Beleza? Eu vou manter a Odashi. Se eu não quiser, eu posso trocar. Eu posso pôr aqui Guerreiro Inegolável do Ocidente com o General Kigetsu. E daí, eu só vou usar a Katana. E eu só vou usar a Odashi do General Kigetsu. O General Kigetsu, ele me dá essas quatro peças. Efeitos adversos e combate corpo a corpo. É uma build boa, pessoal. Fica bacana. Então, o Reginho montou assim. Certo? O Reginho montou assim. Podem ver que eu ainda não fiz tudo. Caminho dos Sábios. Tá? Eu não fiz tudo. Caminho dos Samurais, eu fiz tudo já. Eu já estava fortalecido. Eu voltei e fiz tudo. Um detalhe, pessoal. Vai vender tudo o que você desmontar com a Ferreira. Tudo. Tudo o que você fizer e desmontar com a Ferreira, você conversa com ela. Ela vai te dando pontos de patrocínio. E você vai preenchendo seus pontos de patrocínio. Você pode desmontar suas peças. Vai te dar pontos de patrocínio. Se você comprar ou vender peças, vai te dar pontos de patrocínio. Se você fizer oferenda de armas, vai te dando pontos de patrocínio. Então, você precisa ter pontos de patrocínio. Então, pinceladinha. O Reginho fala muito. É complicado. Mas eu acho que no vídeo aí deu pra entender. Caminho dos Samurais, você faz sem nada. Ok? Caminho dos Samurais, você faz sem nada. Você só vai subir o nível das tuas armas. Das tuas armaduras, você vai trocando. À medida que for pegando o nível maior, você vai trocando. Chegou a região de homem, você tenta passar olhos da rainha. Faz alternado aqui, até abrir olhos da rainha. e você vai pular para o caminho dos fortes. Caminho dos fortes, você já pega itens divinos. Então, você vai fazendo aleatório, você já vai estar com o Marobachi aberto. Você já fez lá as fases de Dojo. Fez os dois mestres. E te abriu o Marobachi. Chegou em Marobachi, catua a build. Você já vai estar lá. Guerreiro Inigualável do Ocidente com o Espadachim. E você vai subir 150 mais 10. Você já chegou no mais 10. Ok? Você já transferiu herança de ataque. Você já transferiu herança de ataque corpo a corpo. Aí você vai fazendo aleatório. Você já tem os pergaminhos principais. Você já conseguiu habilitar os talismãs principais. Você vai fazendo aleatório. até chegar à região de homem. Na região de homem, você faz aleatório. E você vai para Olhos da Rainha. Caminho dos fortes Olhos da Rainha. Você vai para Caminho do Demônio. Caminho do Demônio. Você vai fazer o quê? De cara. Você vem na primeira fase. Vai na ferreira. E você vai fabricar duas armas de ataque. e cinco peças de armadura. Qualquer uma. E você vai transferir o nível para a tua build. Então, no Caminho do Demônio, você vai chegar a nível 180. Então, a tua build vai ficar nível 180 mais 10. Então, você já melhorou o nível e você está com mais 10. Aqui em Caminho do Demônio, você já tem a tua build. 180 nível mais 10. Você já distribuiu pontos de prestígio. Você já melhorou o teu personagem. Você já distribuiu as tuas habilidades e os teus pergaminhos. Talismã e Nijitsu. Você já tem os pergaminhos principais. Você vem aqui. Caminho do Demônio. E você vai marubaxe. Horas e horas em marubaxe. Ok? Até você chegar no mais 20. Então, você já está com a tua build parcialmente montada. O que o Regime conseguiu foi isso aqui, pessoal. O que o Regime conseguiu foi isso aqui. Beleza? Então, eu vou voltar aqui na build do Espadachim com Guerreiro Inigualável do Ocidente. Ok? Eu já fiz todas as Crepusculares. Os quatro caminhos. Eu já cheguei no nível 400. Eu já estou com a minha build aqui. O meu personagem eu cheguei no nível 400. os meus espíritos guardiões. Como eu já cheguei no caminho dos sábios. Ele me permitiu chegar no mais 50. Então, eu já evoluí. Então, os meus espíritos guardiões Cato e Centopeia. Vou manter isso. Por quê? Porque Centopeia me dá o combate corpo a corpo perfurar defesa. Minhas armas eu tenho combate corpo a corpo perfurar defesa. Ok? Então, está ali. Minha katana tem essa habilidade. Eu vou dar porrada aos inimigos e eles vão ter... Caminho dos samurais é o mais difícil. Então, eu faço aleatório até chegar no caminho dos fortes. Cheguei no caminho dos fortes. Eu vou fazendo. Eu já pego itens divinos. e de cara de cara eu vou na ferreira porjar as peças do inigualável do ocidente com a espada xin. Eu vou estar lá 150 mais 0. Ok? 150 mais 0. Vou até região de home caminho dos fortes. Vou até região de home. Vou aqui retorno da cabaça e eu vou pegar o amuleto Yasakami Magatami. Peguei o amuleto Yasakami Magatami eu já montei a minha build. O que que eu faço? Transfiro herança de ataque corpo a corpo para minhas armas. Essas armas eu pego no decorrer do jogo. Eu encho a familiaridade daquelas armas e transfiro a herança. Primeiro passo eu tenho que transferir herança de combate corpo a corpo para minhas armas. Eu venho nas peças e primeiro passo transferir herança de ataque para minhas peças. Transferir passei as heranças de ataque eu já posso ir na ferreira e já posso já posso colo para eu montar a minha build e ter condições de finalizar todos os caminhos até caminho dos sábios. Ok? Até caminho do Nio eu chego nível quatrocentos no caminho dos sábios eu vou chegar nível 550 mas Regina ainda não tem anrifa suficiente para chegar no nível 550 eu vou ter que fazer caminho dos sábios vou ter que fazer aqui até me desbloquear marubaxi em tocai para eu coletar bastante anrifa aumentar o mais das minhas peças e chegar no nível 550 então você já está com a tua build montada você já está com o teu amuleto e asakami magatama você já tem pontos de prestígio você distribui aqui pontos de prestígio magia unguio e magia águio o regime focou em ataque corpo a corpo em okai ataque corpo a corpo em humano regeneração por vida em elixir dano de combate aumento de ataque durabilidade de arma viva e redução de dano e ki esses são os atributos que eu foquei aqui eu tenho a lista então cada vez que você vai fazendo isso aqui ele vai te dando pontos de prestígio aonde que você faz tudo isso caminho do samurai caminho do samurai você pega tudo isso aqui beleza você vai nem murai ok saiu dos pontos de prestígio vem em aprender habilidades aprendeu habilidades desbloqueou todos os pergaminhos da tua arma principal e tua arma secundária você vai nas passivas todas as armas te dão passivas de ataque todas as armas te dão passiva tá vendo isso aqui é uma passiva aumentar dano de ataque ao agarrar então eu clico aqui e aqui eu vou aumentar essa passiva aqui me faltou ponto lá tem que fazer mais fácil e aqui aumenta a minha passiva eu eu fiz isso que que eu faço eu saio de habilidades aprender habilidades eu vou em personalizar habilidades e aqui eu vou criar as minhas habilidades saque rápido sombras sombra fugaz asas asas de andorinha então eu vou criar eu criei isso então eu já tenho minhas armas com os atributos necessários para ir para a porrada com os caras então eu já fiz pontos de prestígio eu já criei já aprendi habilidades eu já personalizei as habilidades na ferreira eu já distribui meus pontos de prestígio eu já criei já aprendi habilidades eu já personalizei as habilidades na ferreira eu já distribui meu pontos de patrocínio e agora eu vou passar para os senhores os atributos da build general guerreiro inigualável do ocidente com espadachim pessoal os atributos esses atributos que está correndo na tela eles valem para todas as builds os atributos valem para todas as builds independente da build ele vale para todas as builds reparem vocês que eu ainda não tenho o dano de quiseram ok e eu ainda não tenho aqui aumento de ataque entre parentes críticos porque eu não consegui forjar essas peças e na reforja eu não tenho os atributos em verde porque porque ainda não concluir fases do caminho dos sábios então a reforja ela não me dá ainda esses atributos eu não consigo ter eu só vou conseguir ter na reforja esses itens vou dar um exemplo senhores se eu tiver itens deixa eu ver se eu tenho uma peça etérea aqui aqui ó reparem o seguinte eu tô com uma peça etérea então vejam que com peça etérea eu consigo já os itens verdes ok os atributos verdes eu só vou conseguir isso com peças etéreas por isso que você tem que no caminho do samurai no caminho dos sábios é substituir tua build se você achar peças por peças etéreas porque você vai melhorar a tua build a partir do caminho dos sábios você já começa a melhorar a tua build tá vendo aqui ó eu com peças etéreas eu já tenho e atributos verdes eu já tenho ali ó o bônus de quiseram eu já tenho bônus de pós purificação em verde então só consigo com peças em etéreo se eu quiser peças divinas ó eu não tenho peças divinas eu não consigo então eu vou na reforja e eu coloco o necessário ok eu coloco o necessário então vamos lá build do general guerreiro inigualável do ocidente com espadachim espada do guerreiro inigualável do ocidente eu coloquei lá mudar ataque habilidade a lembrando o primeiro passo é transferência de herança combate corpo a corpo transfira a herança eu posso ir na reforja e colocar esses atributos eu tenho que estar no caminho terminando o caminho dos fortes para entrar no caminho do demônio e conseguir montar uma build 90% perfeita então eu já consigo colocar mudar ataque habilidade força conforme a tua arma ok bônus por dano familiaridade a dano de golpe final e perfuração de defesa em combate corpo a corpo é isso que eu pus na minha katana do guerreiro do ocidente dual katana do espadachim que eu transferi a herança de combate corpo a corpo e aí eu vou na reforja e coloco lá dano de golpe final bônus de dano por familiaridade mudar para ataque habilidade ok e eu tenho ali a maestria sinal da cruz o arco do guerreiro do ocidente meu atributo principal bônus de dano por agilidade só isso o resto fica a critério de vocês o rifle é tá aqui só para somar pessoal o rifle pode ser qualquer um pode ser esse aqui ó ok bônus de dano por agilidade a é isso que eu tenho que pôr na minha arma secundária e aqui nas peças primeiro passo transfere as heranças de ataque para todas as peças transferiu herança de ataque eu vou na reforja e eu vou colocar lá redução de dano elemental enquanto defende absorção de a rita aumento de ataque recuperação de vida ao usar arma viva e redução de peso eu pus redução de peso em todas as peças para eu ficar com meu personagem personagem agilidade no mínimo de espadachim bônus ao ser cercado aumento de ataque versus renio cai redução de dano elemental redução de peso a luva do espadachim quando eu criei ela na na forja ela já me deu ali ataque então eu só coloquei redução de peso aumentar ataque e defesa de kato a herança é o homem limitado e eu tenho ali aumento de ataque corpo a corpo na calça do general do ocidente eu tenho herança de ataque aumento de velocidade em marcha redução de peso bônus por efeitos adversos sofridos aumento de ataque que perpétuo ok a bota do guerreiro eu tenho recuperação de que esgotado tô na cidade dano contínuo se eu usar o amuleto do sanguessuga eu não morro ok eu não vou morrer então eu tenho que ter tô na cidade de dano contínuo ataque redução de peso bônus após purificação aumento de ataque então eu tenho aqui a build do general do ocidente com espadachim com os atributos funciona e funciona muito muito bem eu já tenho o amuleto e asakami magatami para poder montar a build os talismãs que eu criei até chegar no finalizar o caminho do caminho do demônio talismã de carnificina talismã de preguiça talismã de fragilidade pergaminho de troca rápida talismã de extração talismã de plagues talismã de quecai pergaminho pergaminho tigre corredor pergaminho de supa que eu fico invisível pergaminho de andar de gato que é associado ao supo os inimigos não me percebem fogo de chão paralisante talismã de fogo que eu criei e aqui eu tenho saque e eu tenho pedra de nenrita que é para encher o oráculo do meu espírito guardião e assim ativar minha arma viva beleza pessoal então com essa build eu sou capaz de fazer caminho dos samurais todas as fases que eu não fiz caminho dos fortes todas as fases e caminho dos demônios todas as fases para eu encarar o caminho dos sábios o que que eu faço eu troco a dual katana pelo general kigetsu odashi e eu troco general kigetsu e general kigetsu ok então eu vou ficar com a katana do inigualável do ocidente e a odashi do general kigetsu atributos da odashi primeira coisa eu transfiro herança de dano de combate corpo a corpo aí eu coloco lá bônus de dano por familiaridade a dano de golpe final combate corpo a corpo perfurar defesa e mudar ataque força e isso eu fiz na reforja arcos e armas de longo alcance eu só coloco bônus de dano por agilidade e aqui eu mantenho a mesma coisa eu mantive as peças do espadachim com os mesmos atributos e cada peça eu pus redução de peso a calça do general kigetsu eu pus eu transferi herança de ataque depois disso eu fui na reforja e coloquei aumento de vigor descorrida bônus por efeito adversos sofridos aumento de ataque tonacidade dando contínuo e a minha bota aumento velocidade de marcha que perpétuo bônus pós purificação aumento de ataque e diminuição de tempo de recuperação que esgotado e transferir a herança de ataque então repare os senhores que os atributos na reforja são as mesmas são as mesmas coisas para qualquer build e com essa build eu já consigo encarar caminho dos sábios e à medida que eu for pegando peças desse personagem em etéreo eu só faço o que eu transfiro a herança de ataque para as peças etéreas e eu vou aumentar o mais como é que eu aumento o mais voltando na fase mar ou baixo e novamente aquele processo de ficar fazendo várias e várias horas em mar ou baixo até ela chegar no mais no mais 20 ok então a hora que eu tiver peças etéreas hora que eu tiver peças etéreas de todo o meu personagem tanto armas quanto peças eu já vou ter como montar uma build 100% inclusive colocar graças aonde que eu consigo isso aí eu vou lá caminho dos sábios para frente caminho dos sábios para frente eu já vou começar a pegar peças em etéreas e já vou começar a pegar graças no caminho dos sábios eu vou fazendo aleatório até eu chegar olhos da rainha quando eu chegar olhos da rainha eu passo olhos da rainha eu vou para o caminho do nio no caminho do nio eu já consigo fazer aqui o abismo até o andar 30 e eu já vou ter como corromper toda a minha build em etérea do andar 21 ao 25 eu já tenho como deixar a minha build sem perder os atributos sem perder nada nível 250 mais 25 e dependendo dos andares se aumentar nível 300 mais 25 então no caminho do nio hora que eu finalizar caminho dos sábios eu já abro os 30 primeiro andares do abismo e eu já tenho como corromper todas as peças da minha build elas vão ficar em etérea de nível 250 a 300 mais 25 sem perder os atributos minha build está montada e eu já vou conseguir aqui as graças e eu quero eu vou na ferreira forjo as peças que eu quero volto no abismo do andar 21 ao 25 e vou atrás das graças que eu quero ou ou Suzano ou Isanami ou Isanagi as graças que eu quero reforçando o regime tá a 58 horas jogando reparem que eu não fiz tudo ok eu fiz só caminho dos sábios para pegar tudo que eu precisava para poder ter condições de montar meus amuletos e pergaminhos bem como criar as habilidades das minhas armas principais aí eu fui para o caminho dos sábios principais aí eu fui para o caminho dos fortes foquei aqui em marubaxi até chegar nível 150 mais 10 fui para o caminho dos demônios fiz marubaxi e aqui eu me internei pessoal aqui fiquei por mais de 30 horas fazendo marubaxi caminho dos demônios ok fiz para poder chegar no nível que eu estou aqui ok no nível que eu estou e poder montar a minha build e ter um dano significativo então eu estou com a minha build aqui 228 mais 23 220 mais 21 227 mais 17 199 mais 8 228 mais 23 228 mais 23 215 mais 22 e 218 mais 22 e 218 mais 22 consegui tudo isso nos 20 primeiros andares do abismo e conseguiu mais em marubaxi caminho do demônio o dinheiro que eu tenho ali por quê porque eu só criei uma build e modifiquei duas peças então eu não fiquei gastando dinheiro desnecessário tudo que eu peguei aqui pessoal eu vendi eu limpei o meu meu armazém estava com 3200 itens eu vendi tudo hoje hoje o meu armazém está com só 145 itens e eu já estou aqui ó com as peças do rayabusa eu já tenho as peças do rayabusa então por que que eu mantive esse nível aqui porque eu pretendo criar uma build do rayabusa do zero então eu já deixei focado essência força e habilidade a build que eu tenho é pesada mas reparem ali como eu coloquei redução de peso minha agilidade ficou b então o meu dano vai ser bacana vejo que o meu ataque lá tá com 2822 armas de longo alcance 1613 então agora nós vamos fazer um teste de dano então tá aí pessoal minha primeira build como vocês devem fazer minha primeira build primeiro é procurar fazer o máximo de fases caminho do samurai pula caminho do demônio monta tuas peças em divino transfere herança de ataque para tuas armas e para tuas peças consegue o amuleto yazakama e magatama conclui o caminho dos fortes entre no caminho do demônio aumenta o nível das tuas armas e das tuas peças de build no caminho do demônio você vem e faz uma uma crepuscular de cada caminho uma crepuscular do caminho do samurai uma crepuscular do caminho dos fortes uma crepuscular do caminho do demônio porque porque você vai abrir você vai abrir todo o menu todo o menu da ferreira fazendo ali ó se eu não fizesse as crepuscular eu não ia ter o menu aberto e eu preciso fazer isso tanto o menu de um bracitas quanto o menu da própria ferreira eu preciso habilitar para conseguir montar minha build e colocar os atributos que eu preciso então caminho do samurai eu faço tudo que eu tenho que fazer aí eu habilito todas as habilidades que eu preciso aí eu personalizo todas as habilidades que eu preciso aqui eu faço ponto de prestígio tudo que eu preciso ok é lista de título caminho do samurai você vai fazendo tudo que você puder ok ok para te dar pontos de prestígio pegue o máximo de kodama possível pegue o máximo de cabelo de samurai é ninja e mago que você faz e como é que você consegue isso taxa de conclusão taxa de conclusão caminho dos samurais você está vendo aqui a regime fez tudo e eu consegui o máximo possível que eu precisava de kodama pontos de prestígio passiva de ataque de armas ok e magia de talismãs e pergaminhos cabelos aí eu consegui melhorar a minha build e eu já pude caminho dos fortes agora eu vou voltar aqui vou fazer tudo e caminho do demônio vou voltar aqui e vou fazer tudo eu consegui um bom um bom acúmulo de dinheiro porque eu não foquei em outras vídeos eu não fiquei trocando eu só fiz uma e as outras duas peças eu só melhorei e não precisei gastar então eu não eu não gastei eu economizei e tudo que eu peguei aqui no mar baixo eu vendi para ferreira eu vendi para ferreira e tudo que você vende desmonta você ganha pontos de patrocínio então eu foquei o que aumento de valor de produtos vendidos e desconto de fusões espirituais foi o que eu foquei fiz lá os meus pontos de patrocínio na ferreira e eu cheguei no resultado que eu cheguei então eu não tenho armita suficiente para chegar no nível quinhentos e cinquenta mas eu deixei nível quatrocentos consegui chegar no nível quatrocentos e os meus espíritos guardiões que estou usando eu consegui chegar no nível cinquenta beleza pessoal então tá uma informação aí é prolongado o vídeo mas é uma dica básica então resumo rápido resumo rápido é fazer aleatoriamente até chegar caminho dos fortes conseguiu amuleto e as a cama gatama então transfere herança de ataque para tuas peças divinas transfere herança de ataque de corpo a corpo para tuas armas aí você vai na ferreira e coloca os itens que você precisa você coloca os itens que você precisa o que der para colocar o que não der para colocar você faz aleatoriamente até chegar no caminho dos demônios chegou no caminho dos demônios você vem na ferreira forja peças de nível cento e oitenta transfere para tua build e daí você vai fazer uma missão crepuscular de cada caminho caminho do samurai caminho dos fortes caminho do demônio e daí você já tenha acesso a vários itens de personalização na reforja e você vai deixar a tua build assim então tá aí a build corregem fez eu fiz general guerreiro do ocidente com espadachim e para poder encarar o caminho dos sábios eu consegui achar peças general kigetsu acrescentei aqui duas peças do general kigetsu e a odashi do general kigetsu aonde que eu acho general kigetsu fazendo na segunda dlc segunda dlc a fase herdeiros da virtude o general antes do chefe final você pega peças do general kigetsu a odashi e as armaduras dele você faz uma duas vezes você consegue fazer daí o regime montou assim guerreiro inigualável do ocidente com general kigetsu beleza pessoal agora o regime vai continuar é a batalha nesse share novo até eu conseguir é peças do hayabusa o texto dele eu já tenho agora eu preciso chegar no caminho do nio para pegar o texto da espada e com os atributos que eu coloquei aqui eu não preciso usar o livro de reencarnação esses atributos servem para o hayabusa lembrando os senhores o meu clã é o ishida beleza o meu clã é o ishida eu mantenho fidelidade no clã ishida beleza então tá aí algumas explicações básicas não é tudo porque nio é muito complexo mas o regime já passou para vocês sobre como montar a build minha primeira build talismãs pergaminhos transferência de herança de ataque primeiramente transferência de herança de ataque corpo a corpo monta as habilidades personaliza as habilidades faz os pontos de prestígio foca em dano de corpo a corpo em yokai dano de corpo a corpo em humano aumento de durabilidade ataque da arma viva regeneração de vida por elixir e depois o restante fica até o critério o regime focou nesses quatro principais beleza o clã ishida e a build é essa que eu mostrei aqui para vocês beleza agora eu vou entrar em marubashi caminho do demônio e vou fazer para vocês um teste de dano em marubashi entre outras fases ok é só que eu preciso atender o telefone eu já volto com o vídeo mostrando dano de builds iniciais para quem está começando o NIO agora o regime agradece até uma nova oportunidade